Música Porque hoje nós temos uma culinária maravilhosa para vocês e bem saudável. Biscoitos sem glúten e sem lactose. Literalmente. Se você é intolerante, a dica está aí, 100% válida. Então, é só fazer. Música Hoje nós vamos fazer o biscoito sem glúten e lactose para pessoas intolerantes, principalmente as pessoas celíacas. Nós vamos colocar óleo, óleo de girassol, então na nossa culinária no dia de hoje. Outra situação também. Já pediram para mim se a massa pode ser esticada com rolo, aquele rolo de macarrão ou coisa assim. Eu nunca fiz. Eu sempre fiz ela em cubinho. Então, gente, vamos começar a nossa culinária porque este biscoito não tem aquele que não goste. Ele é delicioso. Vamos começar pelos ovos. Aqui eu estou colocando dois ovos inteiros e mais duas claras. Meia xícara de óleo girassol. Óleo de boa qualidade. Mas se você não tiver, pode fazer com o seu. Eu faço isso aqui porque a gente tem que tirar bem, porque é tudo na quantia certa. Muitas pessoas falam assim, Tamires, eu não consigo dar ponto nos biscoitos. Não dá certo. Vai, vai na fé como dizem. Dá certo sim. Aqui eu coloquei esse aqui. Eu vou mexer tudo isso. Então, você mexe bem esse aqui. Nós vamos já colocar as farinhas. Quais são as farinhas que nós vamos colocar? Farinha de arroz integral e amido de milho. Não vai leite e não vai trigo. Ok? Então, vamos prestando bem atenção pra depois eu ficar reclamando Equatamires, né? Que não deu certo, porque é isso, porque é aquilo. Aqui não tem glúteo e não tem lactose. Quando eu fiz mesmo com a margarina... Ah, mas ela fala que é sem glúteo e lactose, mas colocou margarina. Outra coisa. Tem a margarina zero, tem a vegetal também. Mas dá pra fazer com óleo. Eu fiz o teste, dá super certo. Vocês devem estar observando que aqui tem farinha de milho no fogão, mas não vai. Essa farinha de milho é só para untar a forma. Passa óleo de girassol e farinha de milho. É isso. Agora, vamos colocar o nosso amido e mão na massa. Você que está em casa, eu gosto muito de trabalhar sem luva, né? Mas a gente também coloca esmalte e tudo, não vai ficar legal. E pra fazer biscoito, sem luva, também fica difícil, né? E ela fura, viu? Eu estrago muitas luvas quando eu faço biscoito. Agora, eu vou colocar o meu fermento. Aqui, eu estou com um pouquinho de coco ralado, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma forma sem o coco e vou fazer uma parte do biscoito com coco. Se você for amassar os biscoitos, assim, nossa, mas ficou duro o meu biscoito, a massa ficou dura. Acrescenta mais um pouquinho. Porque, às vezes, os ovos não estão bem daquele tamanho também que é o necessário para a nossa receita. Agora, a massa vai para a bancada. Quando você começar a amassar ela, você vai observar que a massa vai ficando mole. Ela vai ficando no ponto. Muitas pessoas não conseguem achar o ponto da massa. Olha que massa linda, gente. Muito bonita. E aí, você vai colocando um pouquinho do amido. O que você vai fazer agora? Faça do jeito que você quiser. Se caso você fizer também o biscoitinho e ela dá uma abaixadinha, não se preocupe. Ele é saboroso. Aqui, eu vou cortar como eu gosto. Aí, você vai colocar na forma. Eu tenho a minha forma já untada com óleo e farinha de milho. Então, você vai colocar assim, um pouquinho longe um do outro. Porque ele pode... Né? Dá uma... Esmaiar. Ó, dessa forma. Agora, eu vou encher a forma e mostro o chachá. Enchi a forma. Agora, vai para o forno. E eu mostro para vocês ela assada. Lembrando que dá para você fazer com amido, um pouquinho também de aveia. E você pode fazer também com amido, farinha de arroz e umas duas colheres de polvilho doce. Tá? Aqui nós estamos colocando duas farinhas para facilitar a sua vida e fica extremamente gostoso. Ok? Agora, um pouco de massa, coco ralado. Ok? E é só você amassar bem, que já se integra bem o coco. Olha que bacana. É bem fácil, rápido e fica uma delícia. Muitas pessoas falam assim, não, eu não gosto com coco, porque o coco fica nos dentes. Então, por isso que eu estou dando a opção para você, com coco e sem coco, ok? E enrolar tudo bonitinho, assim como está essa aqui. Deixar tudo enroladinho, faça do jeito que você quiser e está tudo certo. Aqui está a nossa culinária no dia de hoje. Prontinha. Biscoito sem glúteos, sem lactose. Biscoito feito com óleo, tá? Use óleo. Pode usar também margarina, zero lactose. Você pode usar vegetal, que dá certo também. Mas está aqui, não é uma receita muito grande. Mas só que a hora que você for fazer, pode dobrar. E que dá tudo certo. Bom apetite e saúde para todos. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho